Olá, vamos continuar falando sobre as cidades medievais, o renascimento urbano, comercial. Vamos, digamos assim, para a última parte agora, foram vários capítulos, vários vídeos. Então, assim, para nós encerrarmos, nós vimos no último vídeo, no vídeo anterior, que vários problemas afligiam as cidades medievais. Epidemias, porque não eram cidades assim limpas, hoje, para os turistas, para os visitantes, são belas cidades. Mas, na época, havia lixo acumulado, vimos também as estradas precárias, havia moedas diferentes, leis diferentes, medidas diferentes. Então, muitos problemas. E o último problema que a gente viu, no vídeo anterior, foi a questão da Igreja Católica. Que, na época, ainda estamos no final da Idade Média, ela dominava a Europa Ocidental e era contra as práticas de usura. Mas, vamos tentar entender, então, por que a Igreja era contra esse enriquecimento da burguesia. Então, para a Igreja Católica, a finalidade do trabalho não era enriquecer, mas conservar cada um na condição em que nasceu, até que dessa vida mortal passasse a vida eterna. Então, isso é claro que é uma concepção medieval, a Igreja Católica não pensa mais assim. Mas, na época, é aquela questão que foi falada no último vídeo. A burguesia não tem uma origem nobre. Então, como que alguém que não tem origem nobre vai ficar rico? Então, é a concepção da época, era a visão da época. Então, a riqueza estava na mão da nobreza. E a burguesia vai quebrar essas regras. Então, portanto, as práticas capitalistas voltadas para o lucro e para o enriquecimento eram duramente criticadas, então, pelo clero, pela Igreja. Nesse sentido, a usura, ou seja, o empréstimo de dinheiro com cobrança de juros era duramente combatida pela Igreja. Então, por isso que, se a gente for começar a pesquisar, os principais banqueiros na época eram judeus, então, longe do poder da Igreja. E esse conflito Igreja-Burguesia, depois vai gerar toda aquela questão do Protestantismo. Lutero, Calvino, principalmente Calvino. Então, o racha na Igreja Católica. Então, esse embate, burguesia versus igreja, depois vai culminar no surgimento do Protestantismo. Falando em Protestantismo, aqui a Holanda, um dos países depois que vai aderir ao Protestantismo. Holanda, que tem belas cidades, igrejas também, belas cidades medievais. Então, um belo passeio pela Holanda. Bem, então, apesar de todas essas dificuldades que nós vimos, o comércio avançou. Então, o comércio e a cidade juntos, porque um está ao lado do outro. Então, a princípio, lentamente, e eu estou falando de 100, 200, 300 anos, depois a passos largos, dando origem a dois estilos de vida bastante diferentes. Então, já estamos indo aí para o final da Idade Média. Então, nós temos dois estilos de vida. De um lado, a cidade, burgo, porque ela é fortificada, de burgo vem burgueses. Mas, dinâmica, que tinha como símbolo de riqueza o comércio. Então, agora, a nova riqueza que surgia na Idade Média, o comércio. E aí, a Bélgica, a gente já viu também em aula passada, sobre Bruges, que é uma das cidades. Aqui tem outra cidade, gente. Então, assim, a Bélgica, onde ficava Flandres, é uma das regiões que mais vai se beneficiar com esse comércio. Vai se tornar uma das regiões mais ricas da Europa. Então, Bélgica e suas cidades medievais. Bem, então, do outro lado, se de um lado nós temos a cidade, do outro o mundo feudal, o mundo agrário, rural. Caracterizado pela imobilidade social, a nobreza, rejeitava qualquer tipo de mudança. E tinha um símbolo de prosperidade, a terra. Então, no mundo feudal, a terra é o símbolo de riqueza, de prosperidade. Mais tarde, essa nobreza vai se transformar na aristocracia. Mas, lembrando assim, que ela vai manter o poder dela. A Anel vai ter um poder. De um lado, a burguesia vai ter o poder econômico, o poder do comércio. Do outro, o mundo feudal, agrário, mas que também vai ter o seu poder. Então, vão ser dois poderes paralelos. Então, de forma lenta, o mundo entrava em conflito com o mundo velho. O mundo novo, a burguesia, com o mundo velho, o feudalismo. Aqui nós temos a Suíça, com suas cidades medievais. Lembrando que a Suíça tem a língua francesa, alemã, italiana. Então, ela fica ali nos Alpes. Então, isso é as cidades medievais. Bem, então, nesse processo de transição extremamente lento, e as transições na história são momentos complexos. Então, como falou o pensador e o intelectual italiano Antônio Gramsci, as transições são momentos em que o velho não morreu e o novo ainda não nasceu completamente. Então, a burguesia e a nobreza, o feudalismo e o capitalismo nascente, vamos dizer, esse capitalismo ainda, que não é o capitalismo como nós conhecemos, eles estão, o que está nascendo está tentando ganhar espaço político, e a nobreza está, aos poucos, perdendo esse espaço político. Mas, assim, ainda é um começo. Então, é uma disputa de poder. Aqui nós temos, na República Tcheca, uma das mais belas cidades medievais, Praga, a capital, também é belíssima. Então, na época, era conhecida como a Boêmia. Bem, nesse sentido, entre os séculos XVI e XVIII, o embate entre nobres e burgueses se prolongou. Então, do final da Idade Média até o início da Idade Contemporânea. Então, vai pegar o final da Idade Média, a Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. Então, a burguesia só vai ser vitoriosa lá, nas revoluções inglesas, francesas, que culminam na Idade Contemporânea. Então, nesse período, a burguesia vai se aliar ao rei, vai partilhar o poder com a nobreza, e aí, finalmente, lá no século XVIII, século XX, XIX, é que aí sim a burguesia toma o poder, até hoje, de vez. Então, no início, ela acaba se aliando com o rei, com a nobreza, e depois ela acaba tomando o poder. E aqui, nós temos a Dinamarca, que também tem belíssimas cidades medievais. No caso aqui da Dinamarca, é a terra dos vikings. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.